Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês pra liberar canais digitais na sua TV digital, galera Com antena caseira, terrestre, aproveitando apenas o cabo coaxial como esse aqui, ó Esses cabos de TV paga que tem na sua casa, ó Pode-se aproveitar esses cabos pra fazer uma antena sem pagar nada Pegar os canais digitais ao vivo, sem internet na sua casa Globo, SPT, Record, geralmente todas as cidades já vem com esses canais aí No mínimo vem com a Globo digital na sua TV pra você liberar agora, sem internet E olha o que eu fiz galera, eu fiz aqui uma antena digital terrestre através desse cabo Simplesmente eu peguei esse cabo aqui e conectei na TV Do outro lado eu fiz uma antena digital, essa antena digital ela tem que ficar preferencialmente em um local aberto Se sua cidade já for com muitas antenas, não precisa se preocupar com isso Você pode deixar essa antena aqui atrás da TV mesmo Mas se sua cidade for um pouco remota, é bom deixar em locais abertos No meu caso eu deixei lá fora da casa porque não tinha sinal dentro de casa Mas pegou o canal Globo Terrestre E eu vou mostrar agora como eu fiz para transformar esse cabo aqui E nessa antena vocês vão precisar aí de um alicate e de uma faca, beleza? Vou mostrar agora como eu fiz essa antena digital que pega todos os canais pra sua casa E vou sintonizar esses canais aqui na minha TV Então galera, olha aqui o fio O fio é esse da antena, a minha TV paga E aqui galera, vai ter duas pontas Essa aqui do conector Que ela pega na antena e no receptor E o outro lado eu vou cortar, fazer um corte Já cortei o fio aqui Para fazer justamente a antena Esse ponto aqui ele vai pegar na TV E esse aqui vai ser a antena Então vamos lá cortar E demonstrar como eu fiz o corte aqui Primeiramente vocês vão pegar e fazer um corte bem longo aqui Mais ou menos aqui Uns dois palmos mais ou menos E fazer um corte aqui Da antena Até tirar toda essa parte que está por fora E deixar apenas a parte de dentro Que é essa parte amarelinha aqui É uma parte do conector que tem aqui amarelinha Então vamos lá demonstrar aqui Agora galera, nesse tamanho mais ou menos aqui Vocês vão pegar o alicate e cortar no meio Cortou no meio aqui Pronto, pega essa pecinha aqui galera E agora vocês vão conectar nessa parte aqui Sem tocar no outro pino, ok? Conecta aí ó Os que aí Sem tocar no um no outro Um não pode tocar no outro, beleza? E agora vocês giram para o lado um pouquinho Fixou E agora pega o outro lado E faz girar também Girou, pronto Agora pode botar essa antena Em um local aberto aí Para poder pegar os canais abertos Mas se sua cidade tiver já Um sinal muito forte Essa antena pode ficar atrás da TV também Então vamos lá Voltando aqui para a minha TV Galera, eu vou plugar esse conector Na entrada de antena na minha TV E essa antena aqui eu vou levar Para o meu quintal aqui Onde pega mais sinal aqui em casa Já que o sinal aqui é fraco Na sua casa pode ser que até aqui em cima Já funcione E pegue vários canais digitais Porque depende muito da localização Da antena digital na sua cidade Agora galera Já está conectado o cabo aqui na minha TV Lá em cima a antena E vamos fazer a busca cega de canais Para detectar os canais abertos Digitais e terrestres Que tem na minha cidade Vamos lá Vou na entrada E agora eu vou em configurações Transmissão Programação automática Iniciar a programação automática Eu vou botar ambos Tanto o cabo quanto o ar Aqui já está buscando aqui Já detectou um canal ar Mas não é esse que eu quero O que eu quero é o digital TV Que é o digital TV sem chuvisco Ok Canais digitais Provavelmente só vai detectar um canal Porque a minha cidade só tem a Globo mesmo A sua cidade pode detectar muito mais canais Então vamos lá E aqui acaba de detectar O canal DTV E agora vamos ver o canal funcionando E aqui está galera Vamos colocar no canal agora Sucesso Globo funcionando na minha casa Com essa antena digital galera Simples, fácil E muito prático Não precisa gastar nada Para ter os canais digitais na sua casa Basta apenas ter esse cabo aqui E ter obviamente O equipamento necessário Que é uma faca e um alicate Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Para receber mais dicas E até a próxima Tchau 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 Tchau